O tema da lista de hoje é famosos que tiveram suas vidas interrompidas pela ação de terceiros. Sejam bem-vindos ao canal Listas da Fama. Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos conteúdos que postamos aqui. São três vídeos toda semana. Número 1. Daniela Pérez. Muito jovem, a atriz teve sua vida interrompida por Guilherme de Pádua, com quem contracenava na novela De Corpo e Alma, em 1992. A esposa do ator, na época, Paula Tomás, também participou do crime. Eu não vou ficar com uma mulher que eu vou correr o risco de encontrar ela por aí deixando outro cara. A gente não estava namorando, você não pode me cobrar nada. É, mas agora eu não quero mais. Número 2. MC da Leste. Na noite de 7 de julho de 2013, aos 20 anos de idade, morre MC da Leste, que fazia um show na cidade paulista de Campinas. O cantor conversava com o público quando foi alvejado. Ocorreram três disparos. Dois deles atingiram da Leste. Ele chegou a ser levado para o centro cirúrgico, mas não resistiu. O crime aconteceu em novembro de 2015, quando a bailarina foi encontrada sem vida no apartamento em que morava na Rua Vergueiro, no Sacomã, zona sul de São Paulo. Anderson Rodrigues Leitão foi preso no mesmo dia em que tirou a vida da ex-namorada. O acusado confessou em entrevista ao G1 que cometeu o crime por ciúmes. Bom, estou torcendo, pedindo voto, pedindo apoio da torcida. Fiz a minha parte. Número 4. Amanda Bueno. A dançarina Amanda Bueno, de 29 anos, teve sua vida tirada pelo noivo. O noivo da ex-integrante da Jaula das Gostosudas e da Gaiola das Poposudas confessou o crime, que teria sido motivado por ciúmes. Em depoimento, segundo o advogado Hugo Assunção, ele disse que teve um surpo e que está arrependido. Número 5. Fernando Almeida. De família pobre, Fernando iniciou sua carreira como ator em 1980, aos seis anos. Na telenovela Olhai os Lírios do Campo. Teve sua vida tirada aos 29 anos de idade, num ponto de ônibus no bairro Carioca de Realengo, na madrugada de 4 de abril de 2004. Após um desentendimento na saída de um baile funk, seu último trabalho na televisão foi na novela A Padroeira, em 2001. Ele foi casado e tinha um filho com a atriz Antônia Fontenelle. Eu comecei minha carreira bem pequena, né? Comecei com cinco anos. Fiz fazendo teatro, depois fui para a televisão, fui convidado a fazer Casas Verdades. Número 6. Rafael Miguel. O jovem de apenas 22 anos e que brilhou na novela infantil do SBT, Chiquititas, teve sua vida tirada junto com os pais. O responsável pela autoria do crime é o pai da namorada de Rafael. O jovem foi com os pais na casa da namorada para conversar sobre a relação dos dois, mas o pai da menina teria chegado de surpresa e feito disparos contra os três e depois fugido. Lá chama, mano. A gente vai até um de dez e se não tiver nada, a gente volta. Rafael ganhou projeção com esse comercial de televisão. Número 7. Sharon Tate. A atriz teve sua vida tirada por seguidores de Charles Manson, dentro de sua casa em Los Angeles, em 8 de agosto de 1969. Ela tinha 26 anos e estava grávida de oito meses do marido, o diretor Roman Polanski. Número 8. John Lennon. Em dezembro de 1980, o Beatle foi morto por seu fã, Mark Chapman. A notícia chocou os fãs e a mídia. Enquanto saía de um prédio, ele foi atingido com cinco disparos. Mark foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de soltura em 20 anos. Número 9. Selena Quintanilha Pérez. Com apenas 23 anos no auge da carreira, a cantora teve sua vida tirada por um fã. Não apenas fã, mas a presidente do fã-clube, Yolanda Saldivar, que tirou a vida da famosa com um disparo nas costas. Ela foi condenada a cumprir prisão perpétua e poderá pedir liberdade em 2025. Número 10. Dominique Dounet. A atriz de Hollywood, que chamou a atenção em sua atuação em Poster Guide, teve sua vida tirada pelo namorado, John Thomas Sweeney. Com apenas 22 anos, o motivo do crime foi por ela ter terminado o relacionamento com ele. Número 11. Andrés Escobar. O jogador e ídolo colombiano teve sua vida tirada por Humberto Munhoz Castro e outros três. Após a Copa de 1994, depois do time ter sido eliminado da disputa com um gol contra de Escobar, o suposto fã foi condenado a 43 anos, mas conseguiu a liberdade em 11 anos. Número 12. Lana Clarkson. A atriz e modelo americana Lana Clarkson teve sua vida tirada em 3 de fevereiro de 2003. Na carreira, ela havia participado de produções como Picardias Estudantis, 1982, Scarface, 1983, Rainha Guerreira, 1985. Em 2009, o produtor musical Phil Spector, que havia trabalhado com Beatles, Tina Turner e Ramones, foi condenado pela morte da atriz. Número 13. Adrienne Schell. A atriz e cineasta americana que participou de produções como A Incrível Verdade, de 1989, Armadilhas de Amor, em 2009, teve sua vida tirada em 1 de novembro de 2006, em Nova York. Inicialmente, chegou a ser divulgado que ela havia tirado a própria vida. No entanto, a polícia prendeu posteriormente o imigrante equatoriano Diego Phil, um operário que confessou ter tirado a vida da atriz. Número 14. Robert Knox O ator britânico Robert Knox, que fez um pequeno papel em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, em 2009, no qual interpretava o aluno Marcus Bell, ele teve a vida tirada por Carl Norman em 24 de maio de 2008, na porta de um bar em Londres, quando tentava defender o irmão mais novo. Número 15. Judith Barsi. A atriz mirim Judith Barsi teve sua vida interrompida aos 10 anos de idade, pelo próprio pai, em 25 de julho de 1988. Em sua curta carreira, Judith participou de longas em Hollywood, como Tubarão 4, A Vingança, em 1987. Além da filha, o imigrante húngaro Joseph Barsi tirou ainda a vida de sua mulher, Maria, antes de tirar a própria vida. Número 16. Phil Hartman O ator canadense Phil Hartman, que participou de filmes como Pequenos Guerreiros, em 1998, Um Herói de Brinquedo, 1996, O Sargento Trapalhão, 1996, e Hóspede por Acaso, 1995. Teve a vida tirada em 28 de maio de 1998, pela própria mulher, que teve um surto, e após o ocorrido, tirou a própria vida. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Não esqueça de deixar o seu like, caso tenha gostado do vídeo. No vídeo passado, eu fiz uma lista dos famosos que tiraram vidas de pessoas. Ah, tem outros temas também. E vocês conferem clicando nos links que estão aparecendo em sua tela. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.